Eu estava com a minha mãe. Eu senti muito feliz. E eu não tinha necessidade. Eu vivia por... Eu vivia por... Eu vivia para fazer o que eu estou vivo. O papai me traiu a minha mãe. E a minha mãe me deu... Eu estava fazendo a dor. Eu estava fazendo a dor. Eu estava fazendo a dor. Eu estava com muita tristeza. Eu comecei a me revoltar. Na 14, 15 anos. Eu comecei a me relacionar com a filha. Eu me senti mal. Porque eu não era todo momento. Eu estava pienso. Ela não estoura tudo. Eu me senti em uma meia tristeza. Eu recebi uma situação em que eu recebi uma invitação para ir na Igreja Universal. Eu senti uma coisa, uma joia. Eu senti um vento. E aí, andando na Igreja, eu senti bem. Eu senti um bom dia. Tudo isso eu senti. Eu senti sensualmente. Eu senti que não estava em mim, não estava em mim. Eu senti que não estava em mim. Eu não gostaria de sentir isso. Eu gostaria de continuar a sentir isso. Eu não quero mais me daria. Mas eu não estou capaz. Eu tenho que começar a criar um bom dia. Eu não estou passando isso. Eu percebi uma boba. Isso é um belo bagagem. Não teve nenhuma convicção que me passei lá. Não quentei a manhã de São Papá com a mamãe porque eu não pensei que eu pagava os homens, mas eu não pensei que pegava os homens. Não, mamãe sabe que eu comprei, que sabe de remenho e remenho. Paguei qualquer material que pegou para se desfriar. Não que esse voar sem desfriar, esse voar é um avinéfinão sem ar.